Existem umas discussões até muito acaloradas, vamos colocar assim, sobre TOR, I2P, VPN, VPN mais TOR, cara, existe, tá? Eu não gosto muito de entrar nessas brigas, não, tá? Mas, por exemplo, vamos lá, uma coisa muito interessante, entenda a arquitetura, entenda a topologia, e aí você vai entender o que, para aquilo que você vai fazer o que é melhor. Por exemplo, digamos, vamos aqui pensar, tá? Eu estou apenas querendo obter uma informação, eu vou trazer um vídeo para vocês, mais para frente, de uma prova que as operadoras guardam as suas pesquisas. As pesquisas, né? Eu acho até que uma requisição HTTP, de pesquisa, tipo, essas de navegador, você está pesquisando, não deveria ser pela URL, cara. Mas, vamos lá, vou trazer uma prova para você, tá? Vou trazer uma prova do policial falando, olha, a tua empresa que te presta serviço de internet, falou que você pesquisou isso. Só tem um vídeo aí que eu salvei, tem que cortar essa parte, fazer esse trabalho. Então, por exemplo, você quer só fazer uma pesquisa, porque eu quero fazer uma pesquisa agora de algo que pode ser um problema, tá? Por exemplo, quer ver uma coisa? Alex Silva 300, eu não gosto dele, tá? Já, já vou falando, não sou fã dele, não. Alex Silva 300, porra, meu, cara, o STF mandou bloquear tudo que tem esse cara. Tudo, 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 tudo. Alex Silva 300 não pode no Brasil. Quer ver? Monarque. Então, se você vai fazer uma pesquisa assim, uma topologia simples, uma arquitetura simples, resolve o teu problema. Vamos colocar assim, tá? Exemplo, por exemplo, uma VPN. A VPN resolve o problema. Você simplesmente cria um túnel para um servidor em algum lugar, em outro país, e você sai. Então, igual eu estou utilizando ali, né, aquela ilha, fica ali perto da Inglaterra, é uma boa saída, tá? Eles não gostam muito dos ingleses, nem dos escorceses, eles não gostam de ninguém, na verdade. E eles pregam muito... eles são pessoas que fugiram de perseguições. Você imagina, né? Há séculos de pessoas fugindo de perseguições e indo para essa ilha. Então, como é que eles são, né? Então, pronto, e lá eu posso fazer uma pesquisa. Eu posso chegar lá e pesquisar sobre Alex Silva 300, eu posso pesquisar sobre Monarque, sem nenhum problema. Tá? Tranquilo? Mesmo que o Xandão não goste, não é um porra, é um puta crime. Agora, digamos que eu quero ir um pouco além, tá? Ah, como programar Rensworths? Você não é doido de fazer essa pesquisa aí na sua face web, na cara dura. Talvez eu teria até um pouco de receio em utilizar uma VPN. Talvez eu partiria para um Tor ou para um i2p, tá? Realizar um ataque. Aí já é um pouco complicado. Cara, aí seria um Tor, um i2p, eu teria medo de usar VPN. Então, você tem que, à medida que você vai escalando, você tem, naturalmente, que mudar a abordagem, tá? Outra coisa interessante. No seu dia a dia, você está numa VPN e saindo em algum país. Aquela sua outra persona mais verde de capuz, então, o que é aquela outra persona? Aquela. E você tem que sair com uma VPN, com um sistema operacional, que é só usado para aquilo, uma VPN em outro lugar, ou num Tor em outro lugar. Cara, você tem que excluir nós. Por exemplo, da rede Tor. A i2p. A i2p é muito mais descentralizada, né? Aí, na verdade, a rede Tor, ela é, como eu posso dizer, ela é uma rede que tem alguns nós concentradores, mas, pelo menos, está mais espalhado do que uma VPN, tá? Chamamos esses nós de relês, tá? Tem os do meio, os do meio, eu explico isso no livro aí, que você já viu. E tem o nó de saída e o nó de entrada, lógico, né? E aí, você tem uma rota. O i2p é um pouco diferente. O i2p, eu entro com o i2p e eu entro no pool da galera do i2p, ou seja, eu uso e sou ousado. Aí é que está. Vamos lá, como eu posso dizer, você... Será que alguém está cometendo um crime maior que o teu aí? com você? Pô, porque se ele saiu pela i2p sua que você colocou e aí... Hã? O cara já pensou nisso também? Já pensou? Então, cara, você tem que tomar um... Tem que tomar um cuidado lascado com esse negócio, tá? Eu não estou a fim de entrar nessa briga de i2p e Tor, não. Eu sou a fim, não sou assim. Vamos lá. Lógico que eu vou ensinar a usar o Tor, eu vou ensinar a usar o i2p, eu ensino a usar o... o pn, eu ensino vocês a usar tudo. Vocês que vão montar a estratégia de vocês, tá? E vão pensar vocês aí. Vamos lá. Qual é a configuração, então, correta do Tor? Porque o Tor, ele é muito criticado. O Tor, ele é muito criticado, porque eu posso ter um ataque assim, por exemplo. Um dos ataques. Conhecendo que eu sei que você entrou nesse nó, né, num determinado horário, e eu sei que naquele outro nó saiu uma requisição para tal site, e que provavelmente pode ser você nessa entrada, ou seja, eu cruzando dados do nó de entrada e de saída, eu consigo, talvez, saber sobre você. Talvez. É muito difícil, porque a rede Tor tem um volume muito grande. Então, isso é o meu ponto de vista, é o pior dos ataques. O pior dos ataques, tá? Eu recomendo, nesse caso, você trocar os nós de saída, tá? Eu já vou falar sobre VPN com o Tor, tá? Cate, sempre quando você instala o projeto, esse projeto que eu desenvolvi, né, ele instala o Tor para você automaticamente, né? Ele já puxa o Tor, já instala o Tor. O 2P não fiz ainda, mas eu vou fazer o algoritmo, calma aí. E aí, ele já vai e configura o Tor da forma correta. Cate, etc, Tor, Tor. É um arquivo de configuração do Tor, é esse tal de Tor, tá? Cara, aqui. Lógico, você pode ter múltiplos TORs na sua máquina. Inclusive, eu tive um cliente, e ele me pagou para fazer muitas instâncias do Tor, para várias instâncias de browsers. Então, ele criava um Tor por browser dele. Tá ok? Tranquilo? É só você criar mais de um arquivo desses, tá? Você altera um pouco a configuração entre eles, e aí você instancia o browser, para aquele Tor específico, tá? Então, olha só. Que interessante. Está aqui. É rodar com o sistema operacional, no caso, não requer ação humana. A porta, um HTTP Tune, o port, eu coloquei isso, porque tem programas que não conseguem fazer Prox Sox 5, tá? O Tor, ele é um Prox Sox 5. Hoje, já foi Sox 4. Sox 5. Nem toda a tecnologia permite fazer um Sox 5 Prox. Então, eu adicionei uma porta a mais, a 9051, para fazer HTTP Tuneo, ou seja, um Prox HTTP. Então, tem a porta 50, que é o Sox 5. 51, é HTTP. Tá? E eu estou excluindo esses nós dos países que mais observam com as pessoas, né? Eu estou excluindo esses nós e garantindo que a exclusão de saída seja esses outros nós. Eu posso ter listas diferentes, tipo, ó, eu posso dar um exclude node no Brasil e excluir os outros nós no exit nodes. Deixo a lista como está. Tá? Lembrando que eu posso setar a saída de um arreditório em um país, tá? Só que isso tudo te deixa muito lento. Muito lento mesmo. Tá? Isso, essa configuração já vai te deixar lento. Sabe por quê? 90% dos servidores hoje da rede Onion estão nesses países. Mais de 90%. E são justamente os países que ficam espionando as pessoas. A quebra de anonimato e privacidade. Está nesses países aí. Então, cara, vai ficar tudo muito lento a partir desse momento. Legal? Tá. A strict node, ou seja, os novos estritos, a reeditória, esse aqui é o endereço da reeditória, é para uma outra configuração, tá? Para outra coisa. Isso aqui, basicamente, isso aqui, para te dar segurança. Tá? O resto é DNS, caso eu tiver que resolver DNS pelo Tor, tá? Habilita essa porta. Diz que a porta SOC 5 é a porta 9050. Resolver o endereço automaticamente. Porta de transporte, camada de transporte, 40 e essa aqui é a rede Tor. Mas, basicamente, isso aqui. Você precisa disso aqui. Tá? O resto é porque essa ferramenta que eu projetei, ela faz várias coisas da hora. Como criptografar o DNS e passar o DNS por dentro do Tor. Da hora, né? Então, cara, basicamente essa configuração vai deixar esse teu Tor muito mais seguro. Muito mais. Lógico. Nada impossibilita, por exemplo, os Estados Unidos de ir lá em Singapura, criar uma grande empresa com servidores e disponibilizar servidores de saída lá para a rede Tor. E aí eles remotamente... Só que aí eles já têm problema de quê? Aí já começam a ter problemas internacionais. Vocês sabem que o país briga com o país. Máfia briga com máfia. Máfia briga com máfia. E aí quando uma máfia souber que tem uma outra máfia aqui dentro, atuando dentro da minha região, da minha máfia, aí vai se dar umas brigas de máfia. Você entendeu o que eu falei, né? Esse negócio de acordos internacionais. A conversa de máfias. maiores. Entenderam? Então... Então fica aí a dica para vocês de configuração. Ah, eu falei a palavra de VPN. Porra, quase esqueci. A galera costuma usar liga VPN, depois liga a rede Tor. O que acontece? Toda comunicação, só que 5, vai ser passada para os relays Tor, passando pelo túnel, VPN. Isso tem um problema. Por quê? Imagina que eu estou usando agora uma VPN numa ilha, lá na puta que pariu. Certo? E que essa... De repente bate lá a Europol. A Europol não tem jurisdição sobre essa ilha. Tá, galera? Já falou. Mas vamos dizer que a Europol com o FBI vai lá, invade essa ilha, entra lá, mete o pé na porta dos servidores dos servidores que estão lá e colocam algo para me espionar. uma coisa é o governo colocar um carro aqui na porta da minha casa e tentar me espionar ou tentar me espionar na minha... aqui na minha... na minha empresa, na empresa de internet. Tá? outra coisa é espionar num datacenter desse. Porque num datacenter desse eles conseguem espionar muita gente importante. Porque muita gente que é importante usa VPN. Mas aqui, numa internet comum, de pessoas comuns, não tem muita coisa. Não tem muita gente importante. Cara mesmo. então é muito mais fácil eles fazerem esse monitoramento do Tor lá. Na tua empresa de VPN. Outra coisa, outra... outra técnica que eu vejo os caras falando que é você usar a rede Tor para iniciar a VPN. Tá? Eu vejo também. Usar a rede Tor. Mas como eu posso dizer? De qualquer forma seu IP depois está ligado a isso. Então, complicado. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu não gosto da briga. Gosto junto. Estou te falando das oportunidades que a tecnologia lhe dá. Beleza? Tranquilo? Então, próximo vídeo eu já quero falar também sobre I2P dentro desse cenário. Até mais. Tchau.